Galera, antes de iniciar o vídeo, eu quero recomendar pra você que é criador de conteúdo, trabalha com audiovisual ou até mesmo tem um canal no YouTube, a minha plataforma favorita de músicas de fundo sem direitos autorais. Eu tô falando da Artlistem. Por que eu decidi assinar na Artlistem? Lá você pode baixar músicas ilimitadas e utilizar em qualquer lugar que você quiser. Algo que você não pode fazer nas plataformas concorrentes. Então, se você tem vontade de adicionar músicas de fundo aí nos seus vídeos, aos seus projetos, cara, acessa o link promocional que eu tô deixando aqui na descrição, faz o teste grátis. E se você assinar através desse link, você vai ganhar dois meses de assinatura grátis. Vale a pena lembrar que eu tô deixando o vídeo review completo aqui mostrando a Artlistem pra vocês. Então, acessa o link e aproveita aí essa promoção. Fala, galera! Beleza? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer uma excelente notícia pra você que utiliza o WhatsApp Web no computador. A grande novidade do WhatsApp Web versão beta é que agora não precisa mais estar conectado no seu celular ou com o celular ligado pra utilizar o WhatsApp Web aí no seu computador ou nos demais dispositivos conectados. Olha só que novidade legal! Se essa novidade não chegou ainda pra você, assista o vídeo até o final, porque no finalzinho eu vou mostrar pra vocês aí como ativar esse novo recurso. E aí você pode estar com o celular desligado ou desconectado da internet e ainda assim você vai conseguir acessar o WhatsApp Web aí no seu computador. Beleza? Bom, mas antes de mostrar pra vocês esse novo recurso, essa nova possibilidade do WhatsApp Web, eu já quero pedir a sua ajuda, tá? Então já taca o dedo aí no like, assim você vai me ajudar, vai me incentivar a continuar trazendo mais vídeos aqui no canal pra vocês. Se você é novo aqui, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos lá, galera! Eu falei pra vocês que ia mostrar o processo de ativação mais pro final do vídeo, mas não, vou te mostrar agora como ativar esse recurso e poder utilizar o seu WhatsApp Web mesmo estando com o seu celular desconectado ou desligado, tá bom? Então, você vai abrir aí o seu WhatsApp, mas é claro, você que não tem o WhatsApp Web ainda instalado aí no seu computador, você vai precisar fazer a instalação do aplicativo. Então eu tô deixando o link para download aqui na descrição do vídeo para o Windows, tá? Se você tem Mac, você pesquisa aí no Google pra você fazer o download do WhatsApp Web aí no seu Mac, beleza? Então eu vou abrir aqui o WhatsApp Web, vou fazer todo o processo de ativação pra vocês. Agora eu vou colocar aqui o meu celular na tela, pessoal. Passou um caminhão aqui agora, cara, só passa na hora que a gente tá gravando. É impressionante, pessoal. Vai desculpando aí o áudio, tá bom? Então, ó, vou abrir aqui o meu WhatsApp no iPhone, beleza? Vou te mostrar o processo também, como fazer isso no Android. Você vai acessar aqui as configurações e aqui eu vou vir até a opção aparelhos conectados, tá bom? Chegando aqui, ó, eu vou vir, pessoal, em múltiplos aparelhos, tá? Então, clicando aqui em múltiplos aparelhos, tem essa opção aqui embaixo, entrar na versão beta. Então, clicando aqui, prontinho, já entrei na versão beta. Agora é só você clicar aqui, ó, conectar um aparelho. E aí, agora eu vou fazer a leitura do código que tá aparecendo aqui na tela do meu computador. Prontinho, galera. Meu WhatsApp já foi conectado aqui no WhatsApp Web. Olha só o que aparece aqui. WhatsApp para computador. Faça chamadas e envie mensagens sem precisar conectar seu celular à internet. Use o WhatsApp em até quatro aparelhos ao mesmo tempo. Então, você pode conectar o seu WhatsApp em até quatro computadores se você quiser. Então, se você quiser conectar o seu WhatsApp no computador do trabalho, no computador da sua casa, você pode fazer isso tranquilamente, tá, pessoal? Então, agora eu vou testar para vocês. Olha só. Vou vir aqui no meu iPhone e vou colocar aqui no modo avião. Prontinho, modo avião ativado. Como vocês podem ver aí, ó, tá aparecendo um aviãozinho ali na parte de cima. Agora, eu vou vir aqui no WhatsApp Web. Vou tentar mandar uma mensagem aqui para o meu celular de teste, tá bom? Vou gravar aqui uma mensagem de áudio qualquer. Já tô gravando aqui. E vamos ver se vai enviar realmente, se vai funcionar, né, pessoal? O WhatsApp Web, mesmo o meu celular estando desconectado da internet, ó. Vou enviar aqui a mensagem de áudio. Como você pode ver, entregou a mensagem de áudio, mesmo eu estando com o meu celular aqui, né, com o meu iPhone desconectado. Então, isso prova que o recurso está funcionando perfeitamente, tá? Então, se você não estava utilizando esse recurso ainda, é só você fazer esse processo, tá? E aí vai funcionar, tá bom? Lembrando para vocês que ainda esse recurso está na versão beta. Assim que for liberado para todos, né, eu vou trazer um outro vídeo aqui no canal para vocês, beleza? Bom, para conectar o seu Android no WhatsApp Web é muito simples, tá? Você vai clicar aqui nos três pontinhos. Logo depois, você vai vir aqui, ó, na opção aparelhos conectados. Aqui, você vai clicar aqui, ó, em múltiplos aparelhos beta. Então, clicando aqui, você vai clicar aqui no botão entrar na versão beta. Clicando aqui, ó, você já pode voltar aqui na tela inicial, tá bom? E conectar o seu Android e o WhatsApp do Android no WhatsApp beta, clicando aqui, ó, em conectar um aparelho, tá? Como você viu, é muito simples também fazer isso aqui no Android. Que dica bacana! Então, esse foi mais um vídeo aqui, tá, pessoal? Trazendo mais uma novidade aí do WhatsApp para vocês. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Me diga também se você já está utilizando esse recurso aí no seu WhatsApp Web. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar aí o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Foi um vídeo rápido aí só para mostrar essa novidade do WhatsApp Web para vocês. Para provar, né, que esse recurso está funcionando perfeitamente. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!